Nós vamos falar de um, mais um Deus falso. E um Deus falso, bastante presente na nossa cidade, na nossa região aqui. E eu quero que você entenda isso junto comigo. Abra comigo em Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Eu quero ler a partir do verso 8 com você. Então vamos lá. Gálatas 4, verso de número 8. A seguir diz assim. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses. Que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus. Como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres. Aos quais de novo querem servir como escravos. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Eu quero ler com você também o capítulo 5, verso 2. Capítulo 5, verso 2. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Feche seus olhos. Papai. Obrigado, Pai, por a gente estar aqui nessa manhã, Pai. Pai, obrigado por mais um domingo, Pai. Que a gente pode se reunir como família, Senhor, e buscar a Tua face, Te adorar juntos, Pai. E ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor. O Senhor, o Senhor me coloca hoje aqui numa posição, Pai, de realizar algo impossível, Senhor. Que é converter o coração das pessoas a Ti, Pai. Então, eu peço a Tua misericórdia sobre nós aqui nessa manhã, Pai. E que o Teu Espírito Santo faça essa grande obra em nós. Não com palavras de persuasão, Senhor, mas por poder do Teu Espírito, Senhor. Inclina o nosso coração à Tua vontade, Senhor. Arranca corações de pedra aqui, coloca o coração de carne no lugar, Senhor. O coração que sente o Senhor. Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo, nos conduz à verdade aqui nessa manhã. Nós precisamos desesperadamente de Ti. Nós queremos a verdade, Pai. Senhor, que a Tua verdade venha. E destrua toda a fortaleza mental que foi criada e que nos prende lá dentro, Pai. Senhor, qualquer um que for escravo de um Deus falso hoje aqui, que seja liberto, Senhor Jesus. A liberdade de filho, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Gálatas, ele foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo. E ele é direcionado a essas pessoas, a essa igreja que está ali na região da Galáxia, que seria hoje o sul da Turquia ali. E o próprio Paulo plantou essa igreja. É por isso que ele manda essa carta, assim, puxando a orelha do pessoal. Na maioria das cartas de Paulo, ele usa o que a gente chama da técnica de sanduíche. Então, aprenda a técnica do sanduíche, é muito boa. O que você faz? Você começa elogiando a pessoa, você manda a crítica e termina elogiando a pessoa, entendeu? Aí ela fica, assim, mais tranquila. Paulo, na maioria das cartas, ele usa essa técnica. Ele começa falando, pô, muito feliz por vocês, a fé de vocês, tal, porém... Aí, pá, dá aquela cajadada de pastor e termina falando, mas olha, manda um abraço pra fulano, manda um abraço pra... Nessa carta, gente, ele já começa indignado. Se você olhar o capítulo de número 1, você não precisa nem abrir, eu vou ler pra você. No verso 6, ele já tá assim, ó, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo, pra outro evangelho. Ele fala, eu tô... Em outras versões, assim, uma versão mais recente, ele fala, eu estou chocado com o que eu tô ouvindo sobre vocês. De que vocês estão abandonando o evangelho que eu preguei pra vocês e estão indo pra outro evangelho. Que nem é um evangelho verdadeiro. E ele diz assim, olha, se alguém aparecer no meio de vocês pregando outro evangelho. Se eu for até vocês ou um de nós pregando outro evangelho. Se um anjo descer, pregar outro evangelho, considere essa pessoa, esse anjo, esse ser amaldiçoado. Porque não há outro evangelho, a não ser este que eu expus pra vocês quando eu estava aí. Então, a carta está tratando de um problema. A carta que Paulo manda pra os gálatas. O problema de falsos mestres que se infiltraram no meio daquela congregação e passaram a pregar um outro evangelho que eles chamam. E o que é esse outro evangelho? É um evangelho que fala da graça, que fala da salvação de Jesus, porém fala de uma salvação aonde é Jesus e sua graça, mais alguma coisa. No caso aqui, o que eles estavam falando pro pessoal daquela igreja? Olha, Jesus veio, Jesus morreu por vocês, ok? Ele morreu na cruz, sim, ele ressuscitou. Mas pra ser salvo, você tem que crer em Jesus e circuncidar. Pra ser salvo, você tem que crer em Jesus e guardar o sábado. Pra ser salvo, você tem que crer em Jesus, em sua graça e observar as festas judaicas. Então, eles estavam dizendo pra igreja, não, não basta só crer em Jesus. A salvação é crer em Jesus, mais obras. Talvez hoje, estas obras que eles estavam dizendo aqui não façam tanto sentido pra nós, não é verdade? Ninguém aqui tá dizendo, alguém falando pra vocês, tem que circuncidar, tem que circuncidar. Ou alguém falando pra vocês, tem que guardar o sábado e tal. Em alguns momentos, até o sábado entra, mas, é, observar as festas judaicas. Não, pra nós, hoje, são outras obras. Por que que eu tô usando este livro, esse texto com vocês? Porque é o mesmo problema que nós estamos enfrentando. Só mudaram as obras, mas a falsa pregação, o outro evangelho, continua sendo proclamado entre nós. E qual é esse outro evangelho? A graça de Jesus salva, mas não sozinha. É a graça mais, dizem-me. É a graça mais não faltar em nenhum culto. É a graça mais liderar uma célula. É a graça mais jejuar. É a graça mais ler a Bíblia e orar. São outras obras, mas continua sendo a mesma falsa pregação. A graça não salva você sozinho. Então, o que que eu queria mostrar pra vocês hoje? Que essa mentalidade faz uma afirmação. Qual é essa afirmação? O sacrifício de Jesus não é suficiente. Você tem que fazer alguma coisa pra ser salvo. Então, o Deus falso que eu gostaria de tratar com vocês hoje, é o falso Deus da religiosidade. É o falso Deus da religiosidade. E eu diria pra vocês, que é um dos piores de todos os falsos deuses que nós iremos tratar aqui. Por que o pior, Douglas? Porque é o mais difícil de abandonar. É o mais difícil de identificar. Porque quando eu falei no primeiro dia sobre, por exemplo, sexualidade, Se a pessoa, ela tá buscando satisfazer a alma dela, buscando a razão da vida dela na sexualidade, e ela se envolve com a pornografia, ela se envolve com o adultério, ela se envolve com sair com todo mundo, é fácil a gente olhar e falar, poxa, ela tá fazendo algo errado. Ou olhar pra nós mesmos e falar, poxa, o que eu tô fazendo tá errado. Se eu falo do mamão, do dinheiro, alguém que passa o dia inteiro pensando em dinheiro, e às vezes até se envolveu já com coisas ilegais pra ter mais dinheiro, é fácil pra essa pessoa que roubou, que só negou impostos, falar assim, poxa, eu tô errado, eu tô me prostrando diante de outro Deus. Agora, isso daqui, gente, é o falso Deus que ele se disfarça de piedade. O problema é que esse falso Deus, ele vai lá no armário dele e se disfarça de santidade. E aí a pessoa que está aparentemente vivendo uma vida piedosa, aparentemente vivendo uma vida santa, ela não consegue reconhecer que, na verdade, ela crê em outro evangelho. E não na graça de Jesus, sozinha e suficiente. O que você precisa entender é o seguinte, quando o homem abandonou a Deus, ele estava abandonando ao rei. Ele estava abandonando aquele que é senhor, que domina sobre todas as coisas. Quando Adão, Eva, o homem e a mulher, no Éden, eles pegam daquele fruto, eles estão dando um grito de independência. Eles estão dizendo assim, ei, você não manda mais na nossa vida. Quem vai mandar na nossa vida agora é um novo rei. Quem é esse novo rei? Eu. Eles querem tirar Deus do trono da vida deles. E quem que senta nesse trono? Eu. Então agora o rei da minha vida sou eu. Agora o senhor da minha vida sou eu. Agora eu sou movido pelas minhas paixões. É interessante que no livro, um livro que a Val estava lendo, toda vez que a Val lê um livro, eu leio junto, porque ela não consegue ler sem me contar nada. Você já tentou ler você e sua esposa na cama assim? Você, marido, esquece. Você não vai ler o seu livro. Você vai ouvir o dela. Olha isso aqui que eu li. Olha isso aqui que eu li. E para mim é muito bom, porque eu tenho um audiobook do meu lado, entendeu? Que lê para mim o tempo todo ali o livro dela. Então todos os livros que ela lê, eu posso falar que eu li por tabela também. E ela estava lendo um livro chamado Você é aquilo que ama. E um autor chamado James Smith. É muito interessante o que ele diz nesse livro. Ele fala assim, que todos nós, que não temos a Cristo, nós sentamos então no trono da nossa vida. Só que cada um tem uma ideia do que é reinar. Presta atenção. A pergunta nessa manhã é, o que é reinar para você? Ou melhor, em que situação você se sente reinando? Em que situação você se sente o rei? E isso vai mudar de indivíduo para indivíduo? Porque isso depende da liturgia que você observou na sua vida. Isso depende do contexto que você cresceu, da sua família, da escola que você foi, da cidade que você cresceu. Isso depende de você quando criança, pré-adolescente. Qual era a liturgia que você ficava assistindo todo dia na sua casa? O que a sua casa, o seu contexto pregou para você que era reinar? Então, olha que coisa interessante. Alguém que cresceu num lar ou num ambiente onde se falava muito sobre sexualidade. Então, a pessoa que cresceu num ambiente onde o pai apresentou para ele pornografia. Tem pessoas que o pai, dependendo da idade, leva o filho até um prostíbulo. Então, ele cresceu com os primos falando peguei três esse final de semana, fui na balada, sou o pegador, e é o bullying contra quem não era pegador e tal. Quem cresceu nesse contexto, qual é a ideia de reinar que entra na cabeça dele? Reinar é sair com muitas mulheres. Quem está entendendo? Então, a ideia dele de um rei é estilo Salomão, rodeado de mil mulheres ali, ele pega todas, ele é aquele que encanta todo mundo. Então, essa pessoa, o coração dela o tempo todo puxa ela para reinar. E o que é reinar para ela? A questão da sexualidade. É a questão de usar o outro como um pedaço de carne. Isso é reinar para ela. Então, ela vai se envolver com a pornografia, vai se envolver com a prostituição, vai se envolver, às vezes, com a dutério, depois, quando ele for casado, ou ela for casada. Então, isso é reinar para ele. Agora, alguém que cresceu em um contexto onde tudo era dinheiro, onde o pai chegava em casa falando de dinheiro, ia dormir falando de dinheiro, brigava com a mãe por causa de dinheiro, e aí você viu o seu pai fazendo algumas coisas ilegais por causa de dinheiro, você viu o seu pai tendo problema por causa de dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e só te falava de dinheiro, o que é reinar na cabeça dele? Ter dinheiro. Então, ele identificou para ele que quando que eu me sinto reinando? quando eu tenho dinheiro suficiente para controlar as pessoas, quando eu tenho dinheiro suficiente para estar independente das pessoas, como a gente aprendeu, quando eu tenho dinheiro suficiente para ser independente geograficamente. Então, ele aprendeu que isso é reinar, e o coração dele vai puxar ele para a ideia de reino. Então, mesmo que ele declare, por exemplo, porque ele está aqui, ah não, Jesus é o rei, ele canta, para que entre o reino. O conjunto de hábitos dessa pessoa vai puxar ele para a visão de reinar que ele tem no coração. E isso por causa da liturgia, por causa dos rituais, por causa de tudo que ele viu a vida inteira na casa dele ou no contexto que ele cresceu. Então, o coração dele é inclinado para isso. E aí, ele vai ter problemas, como eu disse, com a ilegalidade. Ele não vai ter problema em fazer algo ilegal porque ele quer reinar a qualquer custo. E para ele reinar é a questão do dinheiro. Então, você repara que estas coisas são muito claras para nós. Então, reinar para um pode ser o pegador. Então, ele vai ter problemas na sexualidade. Reinar pode ser ter mais dinheiro que todos. Então, ele pode ter um problema com roubo. E aí, reinar pode ser saber mais que todo mundo. Então, ele entende que o rei é o mais inteligente. É o que entra na conversa e humilha todo mundo com conhecimento. Então, para ele reinar, vai ser a arrogância ou até mesmo mentir que ele sabe alguma coisa. Se você pega alguém que entende que reinar é controlar todo mundo, ele pode cair no problema da violência. Porque ele observou na casa dele que quem era o rei? Era o pai que dominava sobre todas as coisas que a mãe era quase que uma serva dele. E ele controlava todo mundo. Ciumento, horário. E levantava a voz o tempo todo. Talvez ele viu até o pai usar de violência. Na cabeça dele, reinar é o quê? Controlar os outros. Então, nós temos todas essas ideias de reinar que desembocam em algo ruim para nós. Como uma sexualidade mal resolvida, como mentir, como violência, como roubo. Agora, olha que coisa terrível. Eu, por exemplo, não cresci em nenhum desses contextos. Eu cresci aonde? Na igreja. Eu cresci nesse contexto aqui, meu irmão. Quando eu ia assistir televisão, o que meu pai colocava para eu assistir? Desenho bíblico. Entendeu? Meu pai conseguiu gravar uma fita de vídeo com umas 10 horas de desenho bíblico. Eu não sei como ele fez aquilo até hoje. E ele fazia eu assistir repetidamente. Acabava a fita, começava de novo. Sabia todas as falas de cor. Aí eu falava, pai, não aguento mais assistir televisão, pai. Vou fazer outra coisa. Vou pintar. Aí ele dava a muralha de Jericó para eu pintar aqui. Meu irmão, meu pai, ele não... Dificilmente meu pai perguntava assim. Fez edição de casa? De cada vez as suas notas. Não sei o quê. Meu pai era. Você leu a Bíblia? Você leu? O que você decorou? O que você decorou esse final de semana? Fala um versículo que você decorou. Então eu cresci nesse contexto. Só que entenda uma coisa. Nesse contexto, o top não é quem rouba. Nesse contexto, o top não é quem pega todas. Nesse contexto, o top é quem expressa uma espiritualidade. Nesse contexto, o top é quem é manso. Nesse contexto, o top é quem é humilde. Nesse contexto, o top é quem sabe mais versículo decorado. Então entenda uma coisa. Eu posso estar sendo manso, humilde, lendo a Bíblia, jejuando, indo para a vigília, subindo o monte, falando... Eu posso estar fazendo tudo isso, pregando, mas eu estou tentando reinar. A única coisa é que eu estou num contexto diferente das outras pessoas. E eu vim dizer para você o seguinte... Você pode estar lendo a Bíblia e orando. E Deus está olhando para você igualzinho alguém que está num motel adulterano. Você pode estar jejuando e expressando uma humildade para as pessoas. E Deus está olhando para você igualzinho aquele político que está roubando a nossa nação. A única diferença é que ele cresceu num contexto que reinar é ter dinheiro. Você cresceu num contexto que reinar é expressar uma falsa piedade. É expressar uma falsa santidade. Cara, a religiosidade é um câncer entre nós. Porque nós aprendemos que nós podemos usar os elementos do cristianismo para reinar. o que na verdade a gente quer é ser o melhor. O que na verdade a gente quer é ser superior às outras pessoas que estão entre nós. Quantos capítulos você leu? Dois? Lê cinco hoje. Está fazendo devocional todo dia? Não? Acordei uma hora mais cedo hoje para estar com o Senhor. Passar tempo com o meu Criador. Você fala em línguas? Não fala em línguas. Meu Deus. Já fez um jejum de três dias? Meu recorde é sete. Cara, é isso que nós estamos fazendo. Nós simplesmente pegamos os elementos do cristianismo e envolvemos com o nosso coração corrompido de querer ser melhor que os outros. É isso que nós estamos fazendo. agora por que que o homem rejeita a salvação pela graça? Por que que ele rejeita? Olha olha o que ele está dizendo aqui Paulo mas no passado quando não conheciam a Deus vocês eram escravos de deuses. Ou seja você sacrificava para o Deus da sexualidade você sacrificava para o Mamon você sacrificava para os outros deuses. ele diz assim agora por natureza não são deuses mas agora que vocês conhecem a Deus ou melhor são conhecidos por Deus como é que estão voltando outra vez a essa prática? Ele está dizendo cara vocês conheceram o Jesus da graça que salvou vocês de graça vocês conheceram o verdadeiro evangelho por que que vocês estão escorregando de volta para a religiosidade? por que que vocês estão voltando a mesma coisa que você fazia lá fora com as drogas você usou aquele monte de droga para se destacar no grupinho por que que você está voltando aquela mentalidade agora aqui dentro? por que que você está voltando a usar os elementos para se achar melhor que os outros? por que que você está voltando para isso? e a minha pergunta é por que que o homem o coração humano rejeita a graça por que que o coração humano rejeita o evangelho? porque o que é o evangelho gente? é a incapacidade do homem de salvar a si mesmo então um Deus cheio de misericórdia se despiu da sua glória desceu para nos salvar o que é o evangelho? é ele dizendo vocês estavam mortos os seus pecados e delitos e eu vim e dei vida para vocês sozinho ah não mas eu estava morto mas eu dei uma ajuda ah é morto ajuda muito não eu estava morto mas eu orei muito né e Deus viu nós estávamos mortos o evangelho é Deus nos salvando pela graça e somente pela graça por que que o coração humano rejeita uma boa notícia por que que o nosso coração rejeita primeiro primeiro motivo porque o coração humano rejeita a mensagem da graça é porque a salvação 100% através de Jesus tira o nosso controle o problema do evangelho da graça é que nós não temos controle e nós somos viciados em ter controle por que que a nossa sociedade está tendo uma epidemia de ansiedade porque ansiedade é uma crise de controle ansiedade é o querer ter controle sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas e sobre todas as situações e adivinha você não tem controle nenhum você não tem controle o que vai acontecer amanhã a bíblia diz amanhã eu vou pra lá não diga isso diga se Deus quiser se Deus permitir amanhã farei alguma coisa nós não temos controle por que que o coração humano rejeita porque a graça coloca o controle todo na mão de Deus você não pode nem dizer o que a frase que a gente sempre diz né ah eu aceitei Jesus não dá nem pra dizer essa frase a frase é Jesus me aceitou Jesus me escolheu Jesus me salvou se não fosse pelo amor dele se não fosse por o espírito gerando fé no meu coração se não fosse o espírito me tocando nem escolher ele eu não tinha capacidade porque eu era escravo do pecado então o problema dessa pregação é que ela tira o controle da sua mão o problema é que você quer Jesus e a graça mas continuar controlando e podendo dizer assim não, não, não essa semana eu estou bem por quê? porque eu orei bastante então o controle está na mão de quem? minha não, essa semana aqui vai dar tudo certo porque eu fiz um jejum porque o controle está na mão de quem? na sua agora quando nós dependemos completamente de um salvador e da graça o controle sai da nossa mão não tem mérito nenhum em mim não tem nada não tem nada em mim que me fez ser salvo é tudo ele é tudo graça dele misericórdia dele bondade dele não tem nada em mim que ele podia ver e eu podia oferecer pra ele pra eu ser salvo ele diz que as nossas obras de justiça são panos de imundiça diante dele gente, nós estamos falando de um Deus tão santo que o que nós fizemos de melhor pra ele e esse pano de imundiça você sabe era o que a mulher usava como absorvente no período da menstruação ele está falando assim as suas boas obras o hospital que você constrói a esmola que você dá o jejum que você fez diante da minha santidade diante da minha santidade não é nada gente, você já já foi no casamento ou no aniversário de alguém muito rico muito assim tipo um milionário assim aí você vai no aniversário dele e você fica assim o que eu vou dar de presente pra ele pensar um chaveiro pra Ferrari dele não tem o que oferecer geralmente a gente leva alguma coisa de consideração e pede pra pessoa na porta nem põe meu nome no presente não põe meu nome não escreve o nome não dá um nome falso porque não tem o que oferecer meu irmão nós estamos diante do criador do universo você acha que os três capítulos que você leu da bíblia altera o criador do universo você acha que não, eu tô bem porque eu fiz tal coisa o que é isso diante daquele que é santo santo e santo que não peca que não erra que não falha eu não sei se aconteceu isso com você mas eu lembro um dia que eu tava orando assim, né tava lá no meu quarto assim orando eu tava de um lado pro outro assim Senhor tá total Pai e eu te amo e a tua graça tua bondade tua misericórdia e a benção não sei o que e o pessoal da igreja e o pessoal não sei o que lá e aí quando tinha passado assim sei lá uns 30 minutos 40 minutos eu tive um pensamento assim nossa, tô orando pra caramba aqui certeza que a galera nem tá orando tanto assim igual eu aqui droga já peguei estraguei minha oração porque esse é o nosso coração você jejua e pensa nisso você dá esmola e pensa nisso nossa, tô dando esmola pra caramba o problema é que o controle sai da nossa mão nós odiamos depender dos outros nós odiamos depender de algo externo só que o evangelho da graça é não tem nada em você suficiente para você ser salvo o controle tá completamente na mão dele e na graça dele e na bondade dele na sua vida segundo motivo porque o nosso coração rejeita a salvação pela graça é porque a salvação pela graça nos iguala e nós não queremos ser igual nós queremos nos destacar nós queremos estar acima das outras pessoas nós temos um anseio em ser melhor do que o outro agora se a salvação é 100% obra de Cristo não tem como eu me destacar em relação a você não tem como eu me gloriar nos meus feitos pra falar que eu sou melhor que você então o coração rejeita essa ideia de salvação pela graça porque como que eu vou me sentir melhor que os outros eu preciso de algo gente nós precisamos depender nós precisamos voltar pro evangelho constantemente gente se você tiver daqui a 30 anos aqui nessa igreja nós vamos estar falando a mesma coisa é a graça é a graça é a misericórdia é a bondade por quê? porque o evangelho não é o que começa a sua vida com Deus o evangelho é o que sustenta a sua vida com Deus se você for pro automático o seu coração vai pegar a religião e transformar no seu ídolo se você esquecer da graça de Deus você vai começar a usar qualquer coisa boa pra se achar melhor que os outros a Ivone tá aqui a Ivone trabalha há anos com missões o que eles fazem com missões Ivone? você não faz missão? crente parece é crente então eu sou salvo por missões? você não evangeliza na rua? você não ora por cura? é engraçado que a minha geração ela tem essa fala da religiosidade uma palavra que te fala muito é religiosidade religiosidade em todo lugar que eu vou não aqui nós vamos vencer a religiosidade como? vamos pintar de preto olha aí preto cor da graça de Deus vamos ver se a religiosidade como? não agora nós vamos vestir assim entendeu? e aí por quê? porque a gente estava incomodado com alguém falando pra gente só tem Deus quem usa terno como é que você veio vestido? não tem Deus certeza que você não tem Deus porque quem tem Deus passa calor então quem tem Deus usa terno quem tem Deus tem tal roupa quem tem Deus e a gente ficou tão incomodado com isso mas olha como é o coração humano assim como eles olhavam pra alguém com uma roupa diferente com uma camisa assim sei lá com uma barba com um cabelo assim como eles olhavam e falavam não tem Deus hoje a minha geração olha pra alguém de terno e fala não tem Deus é o mesmo coração hoje em dia tipo assim cara você pode vir pregar aqui? claro você tem tatuagem? não tenho cara então não vai pregar aqui desculpa você não tem um leão no braço? como? você era tribo de judá? inverteu tudo mas o coração religioso continua igual se tiver um azulejo azul escrito Jesus Cristo é o Senhor em dourado não é de Deus porque a gente quer pegar as coisas pra falar aqui é melhor a gente quer usar as coisas boas como missões evangelismo jejum dons espirituais pra falar eu sou melhor e a gente quer se gloriar nas nossas obras gente hoje Deus quer quebrar isso dentro de nós tudo de bom que tem na nossa vida o pai das luzes derramou sobre nós não tem nada pra gente se gloriar é tudo presente de Deus na nossa vida quem está entendendo? é graça se eu estou pregando é graça se você está agindo de alguma forma é graça se nós jejuarmos é graça ele nos atraiu toda a honra toda a glória é dele e nós precisamos olhar pra pessoa que não está fazendo com graça gente deixa eu fazer uma afirmação aqui a pessoa mais piedosa que existe nessa igreja é tão pecadora quanto a prostituta mais promíscua de Bragança Paulista se você e ela chegar com obras pra Deus vamos ser todos condenados o que vai ser a salvação a diferença de você e ela é o encontro que você teve com a graça a diferença é que ele escolheu você então quando você passar por uma prostituta a sua oração é essa encontra ela encontra ela encontra ela encontra ela como o senhor me encontrou mas eu não sou melhor que ela porque a gente olha pros políticos da nossa nação empina o nariz porque a gente acha que a nossa condição foi a gente que conquistou se você tá pagando seus impostos fazendo tudo certinho você acha que é porque você é bom não é porque ele é bom e decidiu habitar no seu coração é graça o problema é que o nosso coração rejeita porque a gente quer ser melhor que o outro gente tem um Deus um Deus falso a gente tava conversando é e a gente tem um nome pra um Deus falso que tem entre nós é o Deus esse Deus falso ele é bem assim ele se chama oportunidade já viu o Deus falso da oportunidade geralmente quem adora esse Deus ele termina dizendo assim agradeço pela oportunidade amém por que eu tô dizendo isso porque tem muitas pessoas que não se sentem cheias de Deus se não tem a oportunidade esse dia eu tava conversando com o rapaz e ele começou a falar mal da igreja dele pra mim mal nossa o pastor é terrível meu pastor faz isso fez daquilo até que ele pregou esses dias isso, isso, isso e o pessoal na igreja fala mal um do outro é coisa terrível é uma luta de quem tem um sapato mais bonito e não sei o que e blá, blá e tal e destruíram a igreja eu falei pra ele assim cara tem outras igrejas na sua cidade? ele tem tem outras igrejas na minha cidade eu falei então por que você não muda? o que ele respondeu pra mim? não porque lá pelo menos eu tenho oportunidade lá eu toco lá as vezes eu até canto lá eu vou até pregar no congresso nós transformamos algo maravilhoso que é a vontade de servir a Deus num ídolo aonde seis oito um ano numa igreja se não te der uma oportunidade você vai mudar porque você não consegue entender uma espiritualidade sem fazer 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 você se tornou uma Marta entre nós sabe a verdade é que talvez esse é o Deus falso do coração da maioria de nós talvez você que está aqui hoje essa pregação não foi exatamente pra você porque você não cresceu num contexto de igreja mas nós entendemos que era necessário fazer essa manhã e essa noite porque é o contexto da maioria e hoje nós vamos ter que relembrar o autor e consumador da nossa fé aquele que começou e é fiel pra terminar a obra que começou sozinho sozinho que eu vim dizer pra você nessa manhã que Deus não precisa da sua ajuda ele continua sendo soberano poderoso e vai fazer sozinho porque toda honra e toda glória vai ser dada pra ele no final e não pra você então a pergunta talvez dessa manhã então é Douglas então onde fica as obras aonde as obras ficam então nessa pregação da graça aonde então fica a santidade aonde fica o dizimar o fazer missões o evangelismo aonde fica tudo isso sabe por muito tempo a gente tentou tudo isso o que Paulo está enfatizando pra eles é o seguinte sem o evangelho da graça tudo vai virar maldição pensa na melhor coisa vocês vão usar pro mal tudo vai virar maldição descansar no sábado vai virar maldição na vida de vocês sem o evangelho da graça porque sem o evangelho da graça tudo a gente vai pegar pra eu reinar sabe nós tentamos várias coisas pra fazer a galera andar em santidade essa é a verdade nós já tentamos um monte de coisa teve uma época que a gente pensou assim não, o pessoal não anda em santidade sabe por quê? porque eles não sabem a lei e aí a gente começou a pregar sobre a lei lei, lei, lei todo culto era Moisés no púlpito Moisés no púlpito Moisés no púlpito não pode, não pode pode, pode não pode, não pode não pode isso não pode aquilo e a gente enfatizou e todo mundo hoje aqui sabe a lei todo mundo sabe uma coisa certa ou uma coisa errada que está fazendo e eu te pergunto fez a gente andar em santidade? aí nós pensamos assim não, não beleza a lei não tá funcionando o pessoal já sabe a lei o pessoal vai falar sabe do quê? de inferno com eles vamos falar de inferno aí a gente começou o inferno o inferno e o livro sobre o inferno o filme sobre o inferno e o pastor que foi no inferno e voltou pra contar pra nós como é que foi cada lugar que ele visitou lá do turismo lá e aí eu te pergunto provavelmente quase todos que estão aqui dentro creem no inferno e que é eternamente e que é sofrimento e que é separação de Deus fez a gente andar em santidade? aí a gente pensou assim não, para com o negócio esse negócio de inferno é muito down esse negócio de inferno é muito negativo a galera precisa saber sobre o céu se eles souberem sobre o céu eles vão andar em santidade a gente começou a falar do céu pregar do céu o menino do céu o cara que foi no céu o pessoal do céu e os anjos do céu e tal e o céu e rua de ouro porta de tal de diamante e morada e tal e tudo tudo sobre o céu a gente falou e eu te pergunto todo mundo aqui sabe do céu todo mundo aqui crê no céu e isso te garante andar em santidade? sabe por que nada disso nos garante andar em santidade gente? porque tudo isso continua com alguém no centro eu se você está tentando andar em santidade para não ir para o inferno você está tentando andar em santidade para proteger quem? eu se você está tentando andar em santidade para ir para o céu você está andando em santidade com o final de beneficiar quem? eu se você está tentando fazer tudo certinho para ter uma oportunidade no final é quem que está no centro? eu e o que é pecado gente que a gente já falou aqui é não amar a Deus acima de todas as coisas então a gente pode estar fazendo tudo isso e amando a nós mesmos acima de todas as coisas então qual que é a única solução? se tudo que a gente vai fazer de bom tentando conquistar Deus tem um interesse pessoal qual é a única forma gente de andar em santidade o que Paulo está dizendo ei a única forma é através do evangelho verdadeiro é a única forma e o que é o evangelho verdadeiro? ei você já está salvo e já está no céu ei você já está salvo e já foi livrado do inferno através de Cristo Jesus pregado na cruz do calvário então você não se movimenta mais para ir para o céu e você não se movimenta mais para sair do inferno porque Jesus já fez isso hum mas peraí já já estou salvo já está salvo peraí peraí então não vou para o inferno se eu crer em Jesus não vai para o inferno se você crer em Jesus e aí é como se ele tirasse esses elementos da nossa da nossa vista e falasse assim agora viva em gratidão ao que ele fez por você então agora quando eu faço não é para eu quando eu faço é 100% para ele seria mais ou menos assim como um pastor contando que o filho dele chegou e falou pai se eu fizer a lição de casa posso comer um chocolate? ele foi lá pegou o chocolate e falou come o chocolate e faz a lição em gratidão porque isso é a graça ele amou primeiro você estava morto você era inimigo dele você amava outras coisas acima dele ele não se importou com nada disso movido de misericórdia ele veio e morreu no seu lugar e disse está pago agora viva livre e em gratidão é o que eu fiz por você a única coisa capaz de nos fazer andar na verdadeira santidade é a graça de Jesus Cristo por nós é a única coisa sabe eu quero terminar contando para você uma história eu queria pedir para o pessoal da banda subir aqui uma história que eu já contei talvez você já tenha ouvido mas para mim é a melhor forma de ilustrar isso eu tenho um amigo chamado pastor Paulo Lima é muito amigo da nossa família é um intercessor da nossa família e o pastor Paulo ele veio pregar na igreja do meu pai na época eu cuidava da parte da mídia e aí o pastor Paulo falou assim Douglas tem como você filmar a pregação para mim para eu depois fazer um DVD distribuir lá lá no Rio ele era do Rio de Janeiro aí eu falei claro pastor deixa comigo eu vou filmar tal aí eu organizei o pessoal para filmar filmamos a pregação do pastor Paulo aí ele me mandou mensagem ele foi embora ele me mandou mensagem na semana Douglas tem como você fazer uma capa do DVD para mim uma capa para eu poder distribuir essa mensagem quero muito distribuir essa mensagem aqui no Rio de Janeiro eu falei claro eu trabalhava com isso lá com meu pai fazendo capa de DVD capa dos livros eu falei não pode deixar pastor eu vou fazer para você e eu coloquei lá na minha lista de afazeres então eu tinha uma listinha tudo o que eu tinha que fazer aí eu coloquei lá DVD do pastor Paulo Lima só o que acontecia eu ia fazendo meus afazeres quando estava chegando a vez do DVD do pastor Paulo Lima entrava outra coisa na frente sabe quando entra alguma coisa urgente na frente daquele afazer e aí ia para baixo a capa do pastor Paulo Lima aí o pastor me ligava falava Douglas e aí manda a capa aí para eu ver eu falei pastor desculpa essa semana não deu eu precisei fazer um negócio aí ele estava chegando a vez do pastor Paulo Lima chegava alguma coisa que envolvia questões financeiras entendeu e eu precisava daquilo recém casado aí o pastor Paulo Lima mandava mensagem e aí Douglas manda a capa aí para eu ver sabe quando você nem visualiza assim para já não para não ficar azulzinho eu falava pastor desculpa essa semana eu não consegui e gente foi passando o tempo e eu não conseguia parar para fazer aquele trabalho para fazer aquele DVD e aí passado um período assim o pastor Paulo descobriu que eu ia pregar lá no Rio de Janeiro aí ele me ligou eu falei Douglas estou vendo aqui na sua agenda que você vai pregar no Rio eu falei vou tal data ele falou assim cara porque você não vem antes vem uns dias antes que eu tenho um apartamento na frente da praia aí você vem uns dias antes com a sua família e você fica lá no apartamento falei poxa legal falei com a Val tal a gente se organizou e eu fui lá para fui uns dias antes para ficar no apartamento do pastor Paulo aí chegando lá chegamos no aeroporto o pastor Paulo foi buscar ele e a pastora Cláudia foi buscar a gente e aí quando eu desci do avião eu saí do lugar da mala lá assim estava lá o pastor Paulo e a pastora Cláudia com um presente para o Davi e para a Luísa aí eles deram o presente para o Davi e para a Luísa e eu só lembrando o DVD aqui meu Deus o DVD aí o Davi e a Luísa rasgando o presente no meio do aeroporto assim e agradecendo e feliz da vida beleza aí o pastor Paulo levou a gente para almoçar aí levou a gente num lugar bem legal lá um restaurante bom lá no Rio de Janeiro chegou no final pagou a conta e eu só aqui DVD 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 tem que tirar uma capa do bolso agora aqui aí o pastor Paulo pegou a gente começou a levar no Rio de Janeiro para conhecer o Rio de Janeiro aí fomos ver lá o pão de açúcar o Cristo Redentor e tal fomos assaltados brincadeira você que é do Rio eu estou brincando Rio é calmíssimo tranquilo e aí conhecemos lá e tal andou o dia inteiro com a gente chegou a noite foi levar a gente no apartamento chegou no apartamento gente você precisa entender o pastor Paulo mora num apartamento ali perto do Maracanã e tinha comprado esse outro apartamento para investir então ele tinha lá esse apartamento parado quando eu chego lá ele tinha comprado móveis para eu ficar lá eu falei pastor não precisava aí ele tinha gente eu ia ficar quatro dias ele tinha assinado internet no apartamento TV a cabo eu falei pastor para que você colocou TV a cabo no apartamento que você não mora não porque as crianças tem que assistir desenho nesses dias se não bastasse isso gente pastor Paulo Lima ele aparecia no apartamento às nove da manhã e fazia café da manhã para a gente mas você não está entendendo ele fazia ovo mandioca tapioca chocolate café com leite suco ele levava tipo um café de hotel assim e aí ele ia levava a gente para a praia e ficava na praia com a gente fazendo castelinho de areia só que você tem que entender que o pastor Paulo Lima é dono de uma empresa de ar condicionado de limpeza de ar condicionado central um dos clientes dele é a Globo e ele deixou de trabalhar aquela semana para ficar na praia fazendo castelinho de areia com meus filhos ele levou eu na igreja para pregar ficou na banca vendendo livro para mim gente ele ficou comigo o tempo todo ele me levou embora para o aeroporto aí eu cheguei no aeroporto falei pastor pode deixar a gente aqui no desembarco tranquilo ele não não vou entrar com vocês estacionou entrou com a gente no aeroporto aí chegou lá no aeroporto ficou do meu lado no check-in deixei a mala lá pagou mais um café para mim no aeroporto aí ele só me largou gente quando eu entrei naquele lugar que fica um guarda na porta só entra quem tem passagem sabe mas ainda ficou lá fora assim ó até eu sumir na fila assim ó eu lembro que eu e a Val nós chegamos na sala de espera a gente olhou um para o outro e falou assim cara o que é isso? a expressão que a gente usou foi a seguinte nós fomos inundados de amor nós fomos ensopados de amor nesses dias aí eu lembro que nós olhamos e falamos cara não é possível que alguém ama tanto não é possível que alguém serve tanto precisamos aprender e tal falamos um com o outro aí eu fui para casa lembro que eu cheguei em domingo e tal aí na segunda-feira eu fui trabalhar aí quando eu estava trabalhando assim tremeu o meu celular era o pastor Paulo Lima aí eu lembro até hoje ele escreveu assim Douglas será que dá para fazer aquela capa para mim? eu te pergunto você acha que eu fiz? na hora eu parei absolutamente tudo que eu estava fazendo para fazer aquela capa por quê? porque a minha prioridade naquele dia era fazer a vontade daquele que me amou primeiro cara quem está entendendo o que eu estou falando? eu estou apresentando para você a verdadeira santidade se você quer a verdadeira santidade não estude a lei se você quer a verdadeira santidade estude a graça porque você precisa ser amado você precisa ser ensopado pelo amor de Jesus e você vai levantar de manhã e a sua lista de prioridade vai inverter você não vai querer fazer o que é urgente você não vai querer fazer o que dá dinheiro você vai querer fazer a vontade daquele que te amou primeiro só que ele te amou não levando você na praia ele te amou arrancando você das trevas e colocando você na luz de graça ele te amou tirando o coração de pedra que seria condenado e colocando um coração de carne que vai ser salvo cara você vai morar eternamente com ele ele te amou primeiro gente o desafio do cristianismo não é amar Deus o desafio do cristianismo é entender o quão amado por Deus você é o desafio do cristianismo é ser amado mas o que eu tenho que fazer nada e talvez hoje o maior desafio aqui da nossa igreja é fazer nada porque você todas as suas relações você teve que conquistar só que ele é alguém que veio e nos conquistou todas as relações você teve que fazer alguma coisa só que o evangelho é Deus fazendo alguma coisa por nós todas as relações você teve que levar um sacrifício só que o evangelho é Deus trazendo um sacrifício e é quem é esse sacrifício ele é ser amado de graça e o convite é dependa completamente desse amor perca o controle hoje aqui abre mão do controle da sua religiosidade põe o controle na mão dele e que toda honra toda glória seja dada a ele em tudo o que acontece na sua vida tudo fica de pé no seu lugar